Olá pessoal, tudo bem? Você perde dinheiro toda semana jogando na Lota Fácil? Nesse vídeo eu vou revelar o que estou fazendo para ganhar toda semana premiações de 11, 12, 13 e 14 pontos, o que você pode fazer o mesmo a partir de hoje. Para que não duvide do que estou dizendo, eu vou fazer uma coisa que não gosto de fazer, mas preciso fazer para que acredite no que estou falando. Eu vou mostrar aqui nesse vídeo, em tempo real, a prova de minhas premiações de alguns concursos que joguei. Então, eu acabei de corrigir as cartelas, das 30 cartelas que eu jogo todos os concursos, ou seja, umas duas vezes na semana, eu vou estar mostrando para você aqui, que utilizando essa técnica, veja aqui que eu consegui aqui 11 pontos, Outra cartela aqui de 12 pontos, outra cartela aqui de 13 pontos, Outra cartela aqui de 12 pontos Outra cartela aqui de 11 pontos Mais outra cartela aqui de 12 pontos Outra cartela aqui também de 13 pontos E essa cartela aqui é de 14 pontos Como vocês estão vendo aqui, a cartela sorteada aqui Vamos criar a imagem para você estar dando uma olhada aqui Para você ver aqui os 14 acertos que eu fiz aqui No concurso 1532 Vou estar mostrando para você aqui no site da Caixa Eu vou passar aqui no site da Caixa Você pode ver que eu estou no site oficial da Caixa, certo? E eu vou te mostrar aqui o concurso 1532 Do dia 3 de setembro de 2017 Você pode ver aqui as dezenas sorteadas Foi a 01, 02, 03, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 20, 22 e 25 Você pode ver aqui que com 15 acertos teve 3 apostas ganhadoras Cada um vai receber 579 mil 974, 79 centavos Você pode ver aqui que nos 14 acertos teve 505 apostas ganhadoras Cada pessoa vai receber 1514 reais e 45 centavos Como você viu na cartela aqui Você pode ver que eu fiquei pela dezena de número 23, certo? E veio a dezena de número 17 aqui Ok? Então está aí a prova que o método funciona assim Beleza? Como você acabou de ver, é a prova real de alguns bilhetes premiados Hoje eu vou revelar o que estou fazendo Para acertar em todos os concursos jogando na AutoFácil Certo dia eu estava conversando com meu amigo João Design de móveis planejados Estudamos juntos alguns anos atrás Ele me disse que tinha uma técnica para jogar E com essa técnica ele acertava toda semana Ele jogava sempre sozinho E mesmo assim ganhava muitas premiações Que salvavam o dinheiro da sua aposta Eu só acreditei quando ele tirou do bolso vários cartões premiados E ia já na loteria para receber as suas premiações Dizia também que a AutoFácil era o principal jogo que ele gostava de apostar Porque ele sabia o segredo para ganhar Fiquei curioso e perguntei Como ele fazia para ter tantas premiações na AutoFácil Ele me deu um papel com rascunho Onde estava a técnica que ele usava em seus jogos Na empresa que eu trabalhava, nos finais de ano Era comum fazermos bolões entre os funcionários E conversando com meus colegas de trabalho Eu lembrei dessa técnica que meu amigo João tinha me mostrado Conversa vai, conversa vem Então resolvemos jogar aquela técnica que ele tinha me falado Correu o sorteio e fomos conferir os bilhetes do dia seguinte Tivemos uma grande surpresa Acertamos vários cartões de 11, 12, 13 pontos E também dois cartões de 14 pontos Aquilo para mim foi uma alegria Como se fosse um sonho Porque eu nunca tinha ganhado nada na loteria E principalmente tanto dinheiro assim Logo recebemos o prêmio E repartimos um valor para cada um Não ficamos ricos Mas já deu para passar o final de ano muito tranquilo O que eu valo com certeza era bem maior que o salário que eu ganhava no mês Depois daquele dia Nunca mais fiz meus jogos sem utilizar aquela técnica maravilhosa Por isso ganho sempre Como você acabou de ver A prova dos meus resultados Mas que técnica é essa? Antes que você pense em me dizer Uai, mas esse cara tem uma técnica para ganhar na lotofácil Então por que não ficou milionário? Pessoal, essa técnica não se trata de mágica, fé ou milagre Que logo de cara você vai acertar os 15 pontos Ou ficar milionário da noite para o dia Primeiro, se existisse uma técnica assim As loterias já estariam todas falidas Fica bem claro que se trata de uma técnica que aumenta suas chances de ganhar na lotofácil Em até 80% Essa técnica eu aprimorei com muito trabalho E cheguei a uma forma vencedora E coloquei um ebook em PDF Por nome de Ganho na Lota Fácil Onde mostra o passo a passo Como você pode aplicar em suas apostas Ganho na Lota Fácil É um método que funciona para qualquer apostador Mesmo que seja um completo iniciante E para quem já tem alguma experiência em jogos lotéricos Neste ebook você vai aprender estratégia matemática Para começar a acertar Eu vou revelar também o que você deve fazer Para parar de perder dinheiro em suas apostas Desde então, eu passei a aplicar essa técnica em meus jogos E tenho resultados constantes Veja no concurso 1453 do dia 26 de 12 de 2016 Fiquei apenas pela dezena 15 Para acertar a maior premiação Eu poderia ter ganhado nesse concurso 297.695 reais com 33 centavos Como vocês podem ver Eu estou aqui logado no site da Caixa Pode ver que é o site oficial da Caixa Eu vou estar mostrando para você aqui O resultado do concurso 1453 do dia 26 de 12 de 2016 Eu vou estar mostrando para você aqui O sorteio, certo? Teve 5 apostas premiadas De 15 acertos De 297.695 reais com 33 centavos Dividido por essas 5 apostas E os 14 acertos Teve 462 apostas ganhadoras O valor para cada um vai ser de 1416 reais com 18 centavos Você pode ver aqui que as dezenas sorteadas foram 01, 02, 05, 08, 10, 13, 14, 15, 16, 19, 21, 23, 24 e 25 Vou estar mostrando para você aqui a cartela Como você está vendo aqui os 14 acertos Vou ampliar a imagem para você ver aqui O concurso 1453 Então está aí a prova aí pessoal Está mais que aprovado que essa técnica funciona E sei também que é o único método que vai funcionar para você Você tem duas escolhas Tentar procurar tudo sozinho de outra forma para ganhar na Nota Fácil Com milhares de informações incompletas que estão espalhadas pela mídia Segunda opção Ou continuar perdendo dinheiro jogando de qualquer maneira Tentando a própria sorte Uma coisa é certa Eu tenho a técnica já pronta Fiz todo o trabalho complicado Agora é só você começar a colocar em prática Como você acabou de ver os meus resultados Utilizando a técnica do e-book Ganha na Nota Fácil Conseguiu perceber a diferença E a garantia de ter muitos bilhetes premiados Sempre quando você for fazer suas apostas Escute bem Eu tenho uma letra para lhe dizer Não sei por quanto tempo esse vídeo vai ficar online O que estou lhe mostrando É a única forma de ter resultado jogando na Nota Fácil Esse book poderia valer uma fortuna Pelos resultados que vão lhe proporcionar daqui para a frente Nunca se esqueça de uma coisa Conhecimento nunca é demais Você vai aprendendo a jogar com técnicas matemáticas E estratégia Que se fosse comprar tudo hoje Não ficaria menos que mil reais Essa técnica vem funcionando para mim Há mais de cinco anos E quero compartilhar ela hoje com você Eu me recordo bem de alguns anos atrás Quando eu estava perdendo dinheiro toda semana Jogando na Nota Fácil Assim como você E sei também O quanto foi ruim para mim E sei também o quanto está sendo ruim para você Eu imagino o quanto você já perdeu Durante todos esses anos Mas hoje pretendo ajudar o máximo de pessoas possíveis Que estão assim como você Por isso Sabe quanto vai pagar por este book? Quase nada Sei que está aqui comigo por um grande motivo E preciso que pare de perder dinheiro jogando na Nota Fácil Não se preocupe Porque este book Você não vai pagar por ele nem 500 reais E nem mesmo 120 reais Por você ter assistido a minha apresentação até aqui Eu vou te proporcionar um desconto imperdível Você também não vai pagar Nem a metade de 120 reais Para ajudar você a adquirir o e-book hoje Você vai pagar o valor único de 57 reais E mais nada que isso Aproveite quanto você pode Esta oferta é exclusiva de lançamento E posso aumentar este valor a qualquer momento Tome sua decisão enquanto antes Corra logo e adquira o e-book Ganhe na Nota Fácil Pelo preço de lançamento Por apenas 57 reais E mude o seu jeito de jogar na Nota Fácil Utilizando técnicas matemáticas e estratégias Que foram testadas e aprovadas Pare de perder dinheiro de qualquer maneira De forma errada Mude o seu jeito de jogar com o e-book Ganhe na Nota Fácil Utilizando estas técnicas em suas apostas E veja a diferença no jeito de você jogar Sem superstições E sem mesmo precisar contar com a própria sorte Ganhando sempre e podendo salvar o dinheiro da sua aposta Clique no botão que estará abaixo deste vídeo E adquira o e-book Ganhando na Nota Fácil Com o valor de 57 reais Parcelado no cartão de crédito ou boleto bancário E agora a sil子úe E agora a sil子úe Do nosso bom Obrigado.